Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo já está no ar. Um jovem foi assassinado na zona sul de Manaus. A suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. O crime foi por volta das 7 horas da noite. Kenison Marialva, de 18 anos, foi surpreendido por dois homens em uma moto, que já chegaram atirando. Algumas das balas pegaram na parede desta mercearia. Foi por aqui que Kenison tentou fugir. Ele queria se esconder nos fundos onde fica o Igarapé, mas foi seguido pelos criminosos. Os bandidos dispararam mais vezes. Kenison foi levado por familiares para o 28 de agosto, mas morreu. Ele tinha passagem pela Delegacia em Apuração de Atos Infracionais por Roubo. Testemunhas disseram que ele vendia drogas na zona sul da cidade. O caso é investigado. Seis pessoas foram presas, acusadas de roubar uma casa no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, quem entrou na casa foi Carlos da Silva. Armado, ele fez a família refém. Do lado de fora, Brena Caroline e Paulo Christian, que foi o mentor do crime, deram apoio em um carro. A ex-namorada de Paulo trabalhou como babá na casa. Relatou para mim que ela passou algumas informações, não no sentido de arquitetar um plano criminoso. Ele recebeu essas informações, reuniu um pessoal, que foram o pessoal que está preso, mais dois que estão foragidos, que nós estamos identificando ainda. Eles arquitetaram na manhã de ontem esse roubo na residência. A polícia ainda vai ouvir a moça que namorava Paulo. Na fuga, Carlos e os comparsas levaram 50 mil reais em dinheiro, 100 mil em joias e vários objetos, além do carro da família que foi recuperado. Vanderson Rodrigues e Jacleson Luiz acabaram presos por receptação, depois de comprar os televisores roubados. Maria Caroline estava vendendo as joias e também acabou presa. A polícia chegou até a quadrilha, depois que a PM prendeu parte dos bandidos no Educandos. Hoje nós recebemos a informação de que a polícia militar, no bairro do Educandos, havia abordado um veículo palha, que estava na situação, e que quatro pessoas estavam sendo flagranteadas por porte de munição. Nesse momento nós fomos até o segundo dia, juntamente com a vítima, ela reconheceu um dos participantes que ingressaram na residência. Os presos serão levados para audiência de custódia e devem ser encaminhados a presídios da capital. A Fundação de Medicina Tropical vai disponibilizar, a partir de janeiro, um medicamento preventivo de consumo diário, chamado antirretroviral Truvada. O tratamento é ofertado a pessoas que não têm o vírus HIV, mas que estão mais expostas à infecção, como profissionais do sexo, homossexuais, transexuais e casais, que tem um dos parceiros soropositivo. Estudos demonstram que o uso do medicamento pode reduzir o risco de infecção por HIV em mais de 90%. Mas é importante lembrar que o tratamento não substitui o uso do preservativo, que segundo as autoridades em saúde, continua sendo a maneira mais eficiente de prevenir o HIV e também outras infecções sexualmente transmissíveis. O movimento no porto da Manaus Moderna diminuiu essa semana, mas a preocupação da capitania dos portos não. Quem vai viajar nesse fim de ano precisa ter atenção e exigir itens de segurança, como colete e salva-vidas. Pequenas e grandes embarcações cruzam o Rio Negro. Mas na balsa amarela, na Manaus Moderna, o movimento está menor do que o registrado na semana do Natal. Poucos barcos saíram hoje. Outros deixam a capital amanhã. É o caso da embarcação do Seu Udso, que faz viagens para a divisa com o Pará. A gente faz 18 horas de viagem. Nosso trecho é Faro Niamundá, Terra Santa. Aí chegamos no destino, no outro dia, a partir das 9 da manhã, a gente está lá em Terra Santa. Já dá para passar a virada de ano lá, então? Com certeza. A venda de passagens caiu esta semana, mas no acumulado aumentou 50% nesse período de fim de ano. O movimento foi muito bom, melhor do que do ano passado, né? Acho que uns 30% melhor do que do ano passado. As vendas e o movimento de passageiros, né? Quem embarcou hoje vai fazer viagens curtas. A senhora está indo para onde? Para Parintins. É? Você não vai passar a virada de ano para lá? É, senhora. E quanto tempo de viagem? Saindo daqui 10 horas, vai chegar umas 6 horas da manhã. A exceção é o seu neto. Ele vai para Balsas, no Maranhão, e vai passar a virada de ano viajando. Saio daqui de barco, daqui a 4 dias chego lá em Belém, aí em Belém pego o ônibus e vou para a minha cidade, para Balsas, no Maranhão. Apesar do movimento menor, a preocupação da capitania ainda é grande. Hoje, o maior índice de infrações são causados por falta de habilitação. Por isso, os passageiros também podem ajudar a fiscalizar. Evitar pegar embarcações com excesso de rotação e, principalmente, denunciar a capitania através do nosso WhatsApp. Denúncias podem ser feitas pelo 99302-5040 ou, em caso de acidentes, ligar no 185. Os igarapés de Manaus estão todos com as águas poluídas e pesquisadores descobriram a presença de um vírus nesses locais que causam doenças graves. No passado, era assim. Na terra dos igarapés, a água limpa e corrente servia até para beber. As pessoas bebiam a água do igarapé, as pessoas utilizavam o igarapé para transporte, as pessoas tomavam banho nos igarapés. Não era muito diferente da relação que se tem hoje, por exemplo, nos interiores da Amazônia, na zona rural. Então, apesar de ser uma cidade, Manaus ainda não tinha toda essa dimensão que tem, que passou a ter depois, o igarapé era utilizado como forma de sobrevivência e como forma de lazer também. Essas mesmas águas refrescavam o calor e eram muito convidativas. Se transformavam em balneários para as famílias. Quem vê os igarapés de Manaus nos dias de hoje não consegue imaginar que eles já foram sinônimo de diversão para as gerações mais antigas da cidade. Tomei muito banho no igarapé de Educandos, água limpa, cristalina e ainda podia se pescar. Tomei banho no igarapé do 40, no igarapé do Passarinho, no igarapé do Mestre Chico. Tomamos banho no igarapé do Mindu, no Parque 10 de Novembro, na Ponte da Bolívia, na Cachoeira Alta do Tarumã. Era uma opção de lazer barata, acessível para todo mundo. Nós podíamos nos divertir seis meses durante a cheia, depois seis meses durante a vazante, porque quando o rio seco ainda tem a opção das praias. Então era fácil se divertir na nossa Manaus de antigamente. Mas a cidade cresceu e preservar a natureza se tornou um desafio. Aqui na capital são mais de dois milhões de habitantes e a falta de consciência ambiental é um dos itens que comprometem a qualidade das águas nos igarapés. São 900 ao todo e nenhum deles está preservado. Em 2016, mais de 5 mil toneladas de lixo saíram dos leitos de rios que cortam a cidade. Até abril deste ano foram retiradas quase duas toneladas de resíduos. O serviço custa aos cofres públicos quase um milhão de reais por mês. Manuel, morador da comunidade da Sharpe, na Zona Leste, já ficou doente por conta da água contaminada. Mas confessa que ele mesmo já ajudou a poluir. A gente tinha contato com a água e piorava ainda mais a nossa saúde. E eu cheguei uma vez a ter pintas na minha pele, ficou escura. Uma vez eu fiquei com muita gripe e eu fiquei com a garganta inchada. Uma vez eu não sei se eu toquei num caramujo desse, mas eu fiquei muito doente, fiquei de cama. E as águas poluídas trazem um problema muito maior que o mau cheiro. É uma questão de saúde pública. Este pesquisador do IMPA aponta que um dos maiores problemas é o despejo de dejetos direto nas águas. São resíduos de dejetos humanos e que vem carregado de patógenos que vão contaminar essa água. E aí nós vamos ter uma série de doenças que são de origem hídrica. Já a pesquisadora da Fiocruz aponta que um vírus do gênero gemicircular vírus foi encontrado nas águas dos igarapés de Manaus. E ele é transmitido de forma fecal oral, ou seja, a partir do consumo de água contaminada com fezes. Pode causar diarreia e até mesmo paralisia nas pernas. Observou a presença desse vírus que causa diarreia em criança em geral, em pessoas imunocomprometidas. E que pode levar a uma certa paralisia dos membros inferiores. Porém, essa paralisia é temporária. Crianças, adultos, pessoas de todas as idades que têm contato com a água poluída estão expostas. Samuel ficou doente ao ter contato com a água do igarapé próximo à casa dele. Eu atolei meu pé na lama, aí eu fiquei com muita coceira. Coceira e o que mais? Só. Aí eu fiquei vomitando. Um cenário que entristece quem aproveitou os igarapés da Manaus Antiga. O que foi um dia uma área de lazer e que nos transmitia alegria e bem-estar, hoje é lixeiro a céu aberto e nos transmite tristeza, vergonha e mal-estar. Eu me pergunto às vezes como é que nós conseguimos não fazer nada e perder a exuberância das águas limpas, cristalinas, que nos serviu além de fonte de alimento, de área de lazer. O Boletim Tempo termina aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha,